Olha, eu gostei disso daqui, viu? Os comentaristas da esquerda brasileira já estão comparando o Lira ao Eduardo Cunha. Excelente notícia, é isso aí. O Lira vai ser quem vai fazer o impeachment do Lula. Pode ter certeza, vocês esquerdinhas. Olha aqui a coluna do Bernardo Melo Franco. Lira mostra faca a Lula. O Lira está emparedando Lula. Eu vou explicar para vocês como é que isso daqui é exatamente o mesmo modus operandi do PT na época da Dilma e do Cunha. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha ali dizendo aqui. Arthur Lira é um aluno aplicado. Aprendeu com o Eduardo Cunha a sufocar a oposição e esmagar o governo até arrancar o que deseja. Estão criticando o Cunha como se o Cunha fosse um cara que fizesse todas as coisas. Ele que tirou o impeachment da Dilma e coisa e tal. Quando na verdade não foi bem isso não. Tem até um livro interessante sobre isso. É o livro do Cunha sobre essa história em que ele conta os bastidores dessa história. Eu já li quase todos. Falta um pedaço ainda para ler. Mas é um livro muito bacana. E conta muito bem essa história da política lá por trás de Brasília. E a visão do Eduardo Cunha é exatamente... Ele fala exatamente sobre isso que esse cara está fazendo aqui na reportagem. É lógico. Eu não estou dizendo que Eduardo Cunha seja um santinho não. Aliás, não tem santinhos em política. Não sei se vocês sabem. Está nenhum lá é santinho na política. Mas o cara aqui fala que, olha só, o Lira encurralou o Bolsonaro, transformando-se em um arremedo de primeiro-ministro e coisa e tal. E agora ele quer o orçamento secreto. E nessa semana apresentou a Lula seu cartão de visita. Suspendeu a votação da PEC do Estouro, da PEC da Gastança. Que, de novo, o pessoal aqui do Globo insiste em dizer que é para manter o Bolsa Família em 600 reais e reajustar o salário mínimo. Não. Isso daqui é 500 bilhões. A PEC da Gastança até 145 e mais um monte de coisa e mais o cancelamento da PEC do gasto e mais um monte de negócio. Então, não. Se fosse só o Auxílio Brasil, é isso que eles estão falando aqui, né? Que é para manter o Auxílio Brasil em 600 reais, bastaria 500 bilhões. Isso passa na Câmara. Isso passa. É que eles querem mais. Eles querem muito mais, né? E daí ele está falando assim, para cumprir suas promessas depende de uma emenda em Constituição que flexibilize o teto de gastos. E, ao chegar na Câmara, parou no Lira, né? E daí o deputado apresentou uma farta lista de pedidos, né? Aí é isso que o Cunha falava lá. Eles sempre vão por esse lado, tentando pegar o deputado e desmerecer ele. Dizendo que ele não quer votar porque está querendo cargo, está querendo dinheiro para jogar o nome do cara no lixo, né? Esse pessoal todo da imprensa brasileira, eu não sei qual é o arranjo que tem por trás disso. Se tem pagamento em dinheiro, se é algum outro tipo de favor. Eu não sei como é que eles se arranjam. Mas o que o Lula pede, esse pessoal faz. É impressionante, né? E aí é isso mesmo. Ele fala aqui, ó. Não porque o Lira já deixou claro que não vai se contentar com migalhas. Seu sonho de consumo é o Ministério da Saúde. Mas aí não pode porque justamente vai dar essa pasta para o Centrão depois do Quiroga e não sei o que lá e critica o Ministério da Saúde do Bolsonaro e coisa e tal, aquela coisa toda. Mas o ponto central aqui é justamente eles começaram a comparar o Lira com o Cunha. Por quê? Porque eles já estão com medo do Lira. Eles estão vendo que, da mesma forma que a Dilma ficou preocupada com o Cunha, acusava o Cunha dessas coisas todas, está querendo cargo e coisa e tal, sendo que não havia isso, né? Não estou dizendo que ele não tivesse pedido alguma coisa, não. Como eu estou falando, não tem ninguém inocente nessa história, não. Mas o ponto central dessa história, por que não avança essa PEC de transição? Porque os deputados, tem muito deputado da direita, tem muito deputado ligado ao Lira, mas também simplesmente da direita. E o pessoal está vendo as pessoas se manifestarem contra o PT. O pessoal não quer dar um cheque em branco para o PT. E faz muito bem nisso, não deveria mesmo. Como eu falei, essa PEC pode passar só por um ano. Ano que vem entra outro congresso, o Lula negocia com outro congresso, pronto. Então faz só por um ano e faz com 500 bilhões, desculpa, 50 bilhões. 50 bilhões já dá para fazer o Auxílio Brasil de 600 reais e pronto. Ah, mas aí não tem dinheiro para a farmácia popular, não sei o que lá, não sei o que lá, meu amigo. Isso aí foi o Lula que prometeu. Ele que tem que dizer onde é que vai tirar esse dinheiro, né? Ele que sabe onde é que vai tirar essa grana. Se prometeu sem ter dinheiro, prometeu. Errado, não deveria ter prometido, não é mesmo? Enfim, essa está a história, né? A PEC está para ser votada agora na terça-feira. E o pessoal está negociando essa coisa toda aí. Por isso que eles estão fazendo esse tipo de coisa aqui. Estão jogando esse negócio de que não, que o Lira é corrupção, ele quer cargo, não sei o que lá, para tentar enfraquecer o Lira para ver se consegue mais deputado a favor, votar a favor dessa PEC. Mas a questão toda é essa. O Lira, não adianta, se ele botar para votar, não vai ter voto suficiente nessa PEC, né? Gostei muito do pessoal começar aqui, Cunha deve estar orgulhoso do seu pupilo. E eu fico feliz, caro jornalista, que você já está vendo o problema que o Lula vai enfrentar no que vem. Sim, vai ser o Cunha novo. Eu espero que consiga o impeachment antes do Cunha antigo, né? Que o impeachment do Lula não leve dois anos, como levou o da Dilma, que seja um pouco mais rápido. Ninguém vai aguentar o Lula no poder, né? E aí aqui está o pessoal aqui do Victor Irajá da Veja falando sobre o tapa na cara do eleitor, que o PT dá um tapa na cara do eleitor ao apoiar o orçamento secreto. Não, mas qual que é a jogada do PT aqui? Como eu falei para vocês, ele não está apoiando o orçamento secreto. Ele está fazendo de conta que apoia o orçamento secreto, porque sabe que se o orçamento secreto for, se eles cancelarem o orçamento secreto, o Lira não vai aceitar passar PEC de coisa nenhuma, né? Então ele está fazendo de conta que quer por quê? Qual que é a esperança do PT? A esperança do PT é essa daqui. O PT, lógico, ele fala que é a favor do orçamento secreto, mas é lógico que não é. É o que eu falo para vocês, a grande ilusão dessa eleição toda foi essa ideia de que o orçamento secreto era uma arma do Bolsonaro para ganhar votos. Não, é o contrário, isso tira poder do Bolsonaro, o orçamento secreto tira poder do presidente. E o próprio pessoal fala que não, que transformou ele num arremedo de primeiro-ministro. O Lira, ou seja, o Bolsonaro, perdeu o poder nesse negócio. Então eles não querem esse tipo de coisa, né? Acusaram o Bolsonaro de uma coisa que é o contrário do que aconteceu. O Bolsonaro não ficou controlando o Congresso. O Congresso obedecia ao Bolsonaro por quê? Por causa da pressão da população. A pressão da população mais à direita fez o Congresso ir para o lado do Bolsonaro. O orçamento agora está na mão do Congresso. O presidente não manda mais, né? O Lula quer acabar com isso, lógico. Se acabar com o orçamento secreto é ótimo para o Lula, porque ele volta a ter controle sobre o orçamento e aí pode novamente comprar deputados. Olha, eu só aprovo a sua verba aqui para a ponte lá no seu município se você votar com a favor do governo. E aí pronto, ele começa a fazer o balcão de negócio que tinha na época dele, né? O que o PT está sonhando é isso. O PT fala que é a favor do orçamento secreto para agradar o Lira, mas o grande medo é o STF. O PT torce para o STF acabar com o semipresidencialismo do Arthur Lira. Repara como é que o pessoal agora já está falando mais claramente, né? Que, pô, isso aí não era... Na época da campanha eleitoral, antes da eleição, compararam o mensalão com o orçamento secreto. É o contrário. O mensalão ajudava o presidente a comprar deputado, a forçar os deputados a votar conforme ele queria. O orçamento secreto é o contrário. Tira poder do presidente. Não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Ao contrário, né? Enfim, mas usaram isso contra Bolsonaro, infelizmente. Agora já estão assumindo isso aqui. E o problema é esse, né? Porque o STF está cinco votos a quatro para derrubar o orçamento secreto. Falta o voto do Lewandowski e do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é possível até que vote para manter o orçamento secreto, mas eu acho que o Lewandowski vai votar contra o orçamento secreto e dessa forma muito provavelmente vai ser decretado inconstitucional o orçamento secreto. A votação no STF está marcada para a segunda, a da PEC está marcada para a terça. Então, ou seja, um está esperando o outro ali para ver qual vai ser a votação. Vamos ver o que vai acontecer no final das contas. Na prática, como sempre, o que vai acontecer é negociação. Então, o relator da PEC da transição já está negociando com o Lula para uma diminuição no escopo e no valor. Vamos ver se consegue alguma coisa. Vai ter que conseguir alguma coisa. Se não conseguir alguma coisa, não vai ser aprovado. Porque não adianta. Eles colocam aqui como se fosse o Lira segurando e coisa e tal. Mas a questão não é essa. A questão é que se botar para votar é perder. Não adianta nada. Não é o Lira segurando. É o Congresso que é contra essa ideia mesmo. Felizmente, quem diria que um dia o Congresso ia limitar uma roubalheira do governo. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Que vai passar essa PEC? Ela vai. A questão é o valor que vai passar. Por quê? Entre outras coisas, um dos dispositivos da PEC permite o uso de 23 bilhões para despesas fora do teto de gastos. 23 bilhões do orçamento para bancar essas despesas no orçamento secreto. Ou seja, é lógico que o Lula, para passar esse negócio, botou também nessa PEC dinheiro para os próprios deputados. Para os deputados poderem fazer obras aí nos lugares, fazerem corrupção onde eles quiserem fazer, então o próprio orçamento secreto, a própria PEC garante mais dinheiro para eles ano que vem. Então, assim, que vai passar, vai passar. A questão é quanto que vai passar. Isso que eu estou aguardando. Eu espero, sinceramente, que na Câmara consiga se diminuir sensivelmente esse valor de 145 para, sei lá, 50 bilhões, 80 bilhões e coisa e tal. Por quê? Porque isso já dá mais do que o suficiente para pagar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, chame como você preferir. E também não quebra muito a economia brasileira. Mas o ideal realmente seria não passar nada dessa PEC. Seria realmente reprovar essa PEC. Tomara que fique essa confusão toda e a PEC simplesmente não passe. Tomara. Não acredito não, acho que vai passar. Mas eu torço para que não passe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.